O que aconteceu com o Lázaro? Acho que a gente teve um bom jogo, a gente acabou pecando em alguns detalhes, mas no segundo tempo corrigiu e jogamos melhor com o adversário no segundo tempo, mostrando a nossa força, a nossa qualidade, tendo até a oportunidade de chegar ao empate e chegar muito próximo da vitória. A equipe está no caminho certo, a gente está com um grupo bem homogêneo, um grupo que está querendo, e isso é importante para uma competição de regularidade, você não perder pontos fora de casa e o mais importante, dentro de casa está prevalecendo o apoio da torcida e essa força em conjunto está nos dando a vitória. Agora é continuar, sempre com os pés no chão, com humildade, porque a gente sabe que a nossa equipe é a equipe a ser batida na Série B, o respeito que os adversários têm contra a nossa equipe, mas ao mesmo tempo, sempre a gente conversando, é uma faca de dois gumes. No mesmo momento que você tem essa pequena vantagem, os adversários contra o Sport querem tirar a casquinha, querem jogar mais, e isso a gente está vendo, principalmente nesse último jogo contra o Asa, uma equipe bem montada, uma equipe que deu muito trabalho. Então, não tem jogo fácil e a gente está bem atento a isso, para que a nossa caminhada até a Série A possa ser firme. O que esperar desse Duque de Caxias, a lanterna, a competição? Sempre é difícil jogar contra eles e agora eles precisam da vitória mesmo. É uma equipe que nos dois jogos que nós vimos, teve boa qualidade, faltou um pouco de sorte para eles também, mas é um momento ruim que eles estão vivendo e a gente tem que tentar tirar proveito disso. É uma equipe que com certeza sabe a força que nós temos em casa, deve vir para tentar o máximo possível irritar o nosso torcedor, marcando atrás, tentando tirar os espaços. Cabe a nós encontrar alternativas dentro do jogo para furar o bloqueio, não tomar nenhum tipo de contra-ataque que possa nos deixar, vamos dizer, em situações delicadas dentro da partida e fazer com o nosso torcedor sempre pede. Muita determinação, muita força de vontade e se conseguir fazer o gol logo cedo será muito bom.